O Rafael do Centro Histórico que pergunta sobre o Cais Mauá. O que o pré-candidato Marcel Van Raten pretende fazer, então, a respeito da revitalização que está atrasada? Olha, o Cais Mauá é o maior exemplo dessa Porto Alegre que parou no tempo. E preciso dizer aqui, não é por falta de boa vontade, nesse caso, o setor público que tem feito todo o possível para que a obra ande. Claro que há entraves tipicamente burocráticos da legislação existente, da forma como funciona o poder público. Mas há, infelizmente, também uma minoria histérica muito barulhenta e muito tradicional em Porto Alegre, infelizmente, que vê uma obra que é absolutamente importante. Hoje, Porto Alegre está de costas para o Guaíba, deveria estar de frente, que vê como algo que pode agredir o meio ambiente, que possa deturpar a cidade de Porto Alegre. Pelo contrário, eu tive a oportunidade de conhecer o Porto Madeiro, em Buenos Aires, e muita gente conhece, em Buenos Aires é perto, tem muitas pessoas que acabam tendo o privilégio, enfim, de conhecer a cidade, e era uma área totalmente degradada. Chegou o poder público numa parceria público-privada, porque, afinal de contas, é importante você ter o cidadão, o empreendedor participando. Chegou o poder público e decidiu fazer alguma coisa, aquela área. Hoje, em Buenos Aires, é a área mais visitada, onde pessoas podem andar de bicicleta ou de roller pela orla, do lado do rio, podem desfrutar de comidas boas nos restaurantes, podem, enfim, levar sua família para se divertir. É um lugar que já está revitalizado e que é muito bonito. E nós estamos parados no tempo nesse ponto. Acho que Porto Alegre precisa ver o seu cais do porto não apenas como um cartão de visita para turistas ou um lugar para que a família possa se divertir ao ar livre, aliás, porque, aliás, um lugar ao ar livre que hoje em dia está cada vez mais raro visto a insegurança. Um lugar que tem restaurantes, que tem bares, que tem vida, ele se torna mais seguro. Mas também porque nós precisamos acabar com essa mentalidade de que isso vai acabar com o meio ambiente. Pelo contrário, revitalizando a orla do Guaíba, com certeza nós vamos ter mais vida, vamos ter mais verde, vamos ter mais água limpa. Afinal de contas, nós precisamos ter água limpa naquela área com a parceria da iniciativa privada.